Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives sem mim Tu mereces louvor, ó poder de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche meu coração de ternura e paz Corra eterna e glória de Deus O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou, confiando em Ti Meu Jesus, grande Consolador Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão Salvação, vida tens para os Teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Só em Ti, meu ser Senhor, eu desejo estar E também receber Tua luz De valor em valor em valor De valor em valor Só por Ti avançar Ó me trazes paz e perdão 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 Eu desejo a Deus Eu desejo a Deus Em Jesus a gritar Pois minha alma Pois minha alma suspira por Ti Pois minha alma suspira por Ti De valor em valor E na fé aumentar Para que veja o Cristo em mim O caminho Senhor Faz-me mais conhecer E me leva a Santa Sião Por Teu grande favor E com muito prazer Entrarei na eterna alcanção Eu desejo a Deus Eu desejo a Deus Em Jesus a gritar Pois minha alma suspira por Ti De valor em valor E na fé aumentar E na fé aumentar Para que vejam Cristo em mim Tua mão, ó Senhor Queira me proteger Que nos Pais E nos Pais Daqui me enviar Na manhã de esplendor Eu também quero ser Os fiéis tentam ressuscitar Eu desejo, ó Deus, em Jesus a me dar Pois minha alma suspira por mim De valor em valor e da fé ao meu pai Para que vejam Cristo em mim Em Jesus, vivendo cada dia Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, com a doce e harmonia Em Jesus, desfruta a paz de Deus Em Jesus, na rocha abalável Em Jesus, o homem comparável Em Jesus, o Deus tão adorável Em Jesus, o mal não temer Em Jesus, a graça é infinita Em Jesus, a bênção inaudita Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho salvação Em Jesus, não perdo mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu barco rola ao norte Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, eu tenho que vencer Legenda Adriana Zanotto